Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez, eu sou o Rafael Carvalho e hoje mais uma vez, ó, tô aqui no Turbi, vamos alugar um Turbi novamente vou mostrar pra você em detalhes como que se aluga um Turbi então vamos lá, ó, já tô aqui, vou no lugar mais próximo aqui da minha residência vou escolher um Turbi, são vários, ó, você consegue ver que dia que é o Rodiz aqui em São Paulo eu vou escolher esse branquinho aqui, ó, Ford Ka e aí eu vou escolher aqui 24 horas, R$132 por dia, iniciar reserva aí, ó, eu posso escolher aqui um cupom de desconto muito obrigado você que já fez a sua alocação aí e usou o meu cupom vou colocar aqui o cupom de desconto já tem todas as informações aí, ó, na tela pra você ver e vou clicar em Continuar tá pedindo o código do meu cartão pronto aí, ó, ele tá pedindo pra eu estou pronto subindo a imagem criptografada sucesso executando a reserva beleza locação aprovada agora eu tenho 30 minutos pra ir lá buscar o carro bora comigo? ó, falta 14 minutos estou chegando aqui próximo do estacionamento aí, entrei aqui no estacionamento não precisa falar com ninguém ele aqui só dar uma olhada antes ver se não tem sinais tudo ok e aí, ó, chegou aqui é só você fazer assim, ó abrir já desbloqueou então, aqui você reporta os danos se tiver danos no carro e aí, ó, só chegar aqui pegar a chave tem ali um cartãozinho também, ó e aí carro em funcionamento só sair ó, que molezinha tranquilão a Lugão precisou falar com ninguém só sair andando Ford Car automático esse é o Turbi se você ainda não se cadastrou aproveita o cupom que vai aparecer aí na tela faz o seu cadastro vou te dar 50 reais pra sua primeira alocação 50 reais já dá pra alugar um carro aí acho que por uma meia hora e aí você pode aproveitar e conhecer o Turbi e eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo Turbi gostou da experiência? deixe seu like comenta aí se tiver alguma dúvida eu vou te responder se eu não souber responder eu vou perguntar pro pessoal do Turbi e te respondo também seguinte, já passou as 24 horas tô aqui com o Turbi e aí eu vou mostrar pra vocês como que devolve o Turbi lá de volta pra casinha dele vamos lá? vamos nessa? então bora ó, seguinte vou abrir aqui e aí ó ele vai mostrar pra você como que tá o andamento da sua reserva da sua locação por enquanto não tá aparecendo nada mas já tem aqui ó um botão chamado devolver Turbi mas eu ainda não tô no estacionamento então vou direto pra lá e aí eu mostro pra vocês bem simples e altamente recomendável pra você que não tem carro pra você que precisa usar o carro por pouco tempo não precisa ter um carro estacionado na garagem super recomendo o Turbi se você tem a oportunidade de ter um estacionamento aí perto da sua casa ó, alguém tinha me perguntado num vídeo se o estacionamento é tranquilo olha só bem tranquilo ó só chega aqui bem espaçoso tem um Turbi que tem dentro do estacionamento perto da sua casa que aí é... acabou esse lance de ter carro agora vai ser tudo compartilhado vai ser... você vai poder pagar mais barato você não tem despesas de IPVA combustível combustível já já embutido no preço da tarifa você paga 50 centavos por quilômetro rodado e eles tem um cartãozinho aqui dentro do do porta-luva que você pode usar esse cartão como se fosse um cartão de crédito e dentro do aplicativo ele te dá todas as instruções de como fazer o abastecimento nos postos selecionados você não gasta do seu bolso pra poder abastecer essa é a grande vantagem e você abastece sempre com gasolina não pode colocar álcool tá gente só pra lembrar se você já usa o turbo ou ainda vai começar a usar o turbo não coloque em gasolina não coloque em álcool é só gasolina quase chegando aqui no estacionamento já vou mostrar pra vocês passo a passo de como devolver o turbo na casinha dele esse estacionamento aqui é praticamente novo novo porque devido ao covid muitos estacionamentos eles fecharam não são mais 24 horas a turbo teve que recolher todos os carrinhos e botar tudo num lugar só e aí agora aos poucos eles estão distribuindo os carros nos outros locais e aí esse estacionamento agora começou a funcionar recentemente então é isso tô aqui na Teodoro Sampaio eu não lembro o número mas é aqui ó vocês podem ver o portão tá fechado mas aí eu já falei com o cara antes ele me explicou que pode chegar que o cara tem sempre alguém aqui e ele abre pra você então ó cheguei aqui no estacionamento primeira coisa que você vai fazer sem esquecer desligar os faróis fechar todos os vidros se você puder use seu álcool em gel dê uma higienizada como se eu tô com uma mão aqui disponível vou higienizar assim que eu terminar a gravação desliga o motor pegue a chave coloque dentro do seu do porta-luvas você vai ver que tem isso aqui ó tem esse negocinho aqui na chave você vai colocar aqui até que acenda a luzinha vou tirar apagou vou colocar acendeu beleza fechou realmente todos os vidros estão fechados e se você não tá esquecendo nada você sai do carro ó saiu do carro aí você aperta aqui em devolver turbo ele pede pra você lembrar de fechar os vidros estão todos fechados deixa eu ver se o porta-mala tá fechado tá beleza e aí ó vidros fechados não teve nenhum dano no meu veículo aí aqui ó nessa tela ele vai te dizer o tempo que você utilizou do seu turbo e o botão pra você fechar trancar a porta você clica em sim tenho certeza que deveu quer devolver o trabalho está sendo processado beleza já trancou o turbo pode ir embora tá trancadinho só sai dessa tela aqui ó pronto apareceu essa tela sua locação foi encerrada é isso turbo devidamente devolvido e não esquece usa meu código vou te dar 50 reais pra você aproveitar e também experimentar valeu segue o canal pra ver novas dicas e é isso tchau vai de turbo be Legenda Adriana Zanotto